Corre, corre dos candidatos à Prefeitura de Palmas. O candidato Carlos Amasta, do PSB, às 7h, grava programa eleitoral. A candidata Cláudia Leles, do PV, às 7h15, tem reunião em empresa na região norte. Às 8h, participa de caminhada no Jardim Aureni 3. O candidato Raul Filho, do PR, às 8h, faz caminhada em Taquaralto. O candidato Sargento Aragão, do PEM, às 7h30, visita a empresa. Às 9h30, visita a Cúria Diocesana de Palmas. O candidato Zé Roberto, do PT, às 8h30, participa da sabatina do Jornal do Tocantins.